Para valorizar o caráter democrático do Parlamento Gaúcho, um acordo determinou o rodízio anual dos quatro maiores partidos na presidência da Assembleia Legislativa. No entanto, o curto período de gestão pode não ser suficiente para dar continuidade às ações administrativas. A TVE foi ouvir a opinião dos deputados que ocuparam a cadeira na atual legislatura. Desde o início de fevereiro, o comando da Assembleia Legislativa passou às mãos do deputado Gilmar Sossela, que fica no cargo até dezembro deste ano. Conforme o regimento da Casa, a presidência deve ser exercida pelo período de dois anos consecutivos. Mas um acordo firmado entre os quatro maiores partidos, PT, PMDB, PP e PDT, prevê a presidência rotativa. Ao invés de nós termos dois presidentes a cada quatro anos, a cada legislatura, nós temos quatro presidentes. Isso está plenamente de acordo com as regras regimentais. Por quê? Porque o presidente é eleito, cumpre o seu mandato de um ano, no final deste ano ele renuncia, é feita a eleição da nova mesa. E ao invés de nós termos, então, somente dois a cada legislatura, temos quatro. Oportunizando que mais deputados possam ascender à presidência. E planos não faltam para quem está assumindo o novo desafio. Já tem muitos trabalhos maravilhosos aqui da Casa. Nós queremos dar um reforço maior, que é a questão da dívida, a renegociação da dívida, que é fundamental. A outra questão que é do carvão, nós temos uma ação importante, que é que a gente possa produzir energia elétrica. E a questão da distribuição justa dos royalties, do petróleo e do pré-sal, para que a gente possa representar isso tudo recursos. Isso tudo representa mais recursos para o Estado e, consequentemente, para os municípios. Mas será que um ano é tempo suficiente para botar em prática todos esses projetos? O positivo é pela pluralidade dos partidos e por ter uma alternância de poder. Só que para a gestão da Casa, da Assembleia, ele é prejudicial. Eu, quando o presidente, lancei o ponto eletrônico, fizemos todos os processos, tivemos a intransigência de alguns setores da Casa, até eu terminei o meu mandato pronto para fazer a licitação, até hoje não foi feito, já passou um outro presidente. Lancei o projeto e duas vezes a licitação da construção dos elevadores, que há 30 anos era uma polêmica na Casa, ninguém tinha coragem. Eu fiz. Até hoje não se consegue tocar adiante. É evidente que dois anos é melhor, mas a grande questão da presidência da Assembleia Legislativa é se você tem projeto ou não para a Casa Legislativa. Eu hierarquizaria. Em primeiro lugar, você tem que ter projeto, você tem que ter um objetivo, você tem que ter um sentido para ser presidente da Assembleia Legislativa. O ano se pode fazer muito pouco em termos de projeção, em termos de planejamento, em termos de execução. Além disso, nós temos uma dificuldade de projeção nacional. Eu me credenciei a ser presidente do colegiado de presidentes das Assembleias Estaduais e não pude, por ser só um ano, o exercício da presidência. É o que pensam profissionais como Carla Poeta, que faz parte do quadro de funcionários da Casa há três décadas? Será que a troca de presidentes a cada ano pode ocasionar rupturas no andamento de projetos estruturais? Nossas experiências nos últimos anos têm sido bastante positivas, porque a gente transita com facilidade entre os superintendentes que vêm se revezando aqui na casa. Temos que fazer uma reforma do quadro da Assembleia, que inclusive foi noticiado ano passado, que nós temos cargos aí que já estão muito antigos, que nem se usa mais, mas que fazem parte do nosso quadro. E temos profissionais que nós precisamos buscar no mercado, que nós não temos hoje no nosso quadro. Então a gente precisa realmente de uma grande reforma. E como foi feito na gestão do deputado Pedro, foi abraçado pelo deputado Sociele e nós estamos dando continuidade. A estrutura física da Assembleia Legislativa tem 20 mil metros quadrados, por onde circulam diariamente cerca de 5 mil pessoas. A modernização dos 5 elevadores existentes e a implantação de 2 novos é uma demanda antiga, que ainda não saiu do papel. O diretor de logística explica que o problema não está relacionado às mudanças frequentes na presidência. Em relação aos elevadores, fizemos todos os procedimentos que a legislação exige, com editais, publicados, mas não houveram interessados. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social discutiu hoje a proposta de alteração no pagamento da dívida dos Estados com a União. O objetivo do encontro foi mobilizar lideranças políticas e a sociedade civil gaúcha para a aprovação do projeto no Senado. Mais de 20 prefeitos gaúchos participaram do encontro, que debateu a renegociação da dívida do Estado com a União. A dívida que nós negociamos, só para dar esse dado, 98 era 9,5 bilhões, nós já pagamos, o Estado do Rio Grande do Sul pagou 23,7 bilhões em 14 anos e devemos 47 bilhões, entende? 9,5, pagamos 24 e devemos 47. Corrigida pela fórmula atual, a dívida já aumentou 247% desde 1998, quando foi firmado o acordo. O projeto de lei que muda as condições de pagamento já foi aprovado pela Câmara, mas falta a votação do Senado, que mais de uma vez foi adiada. Quais são os argumentos que o ministro Guido colocou? Primeiro, que isso poderá aumentar o endividamento do Estado brasileiro. O endividamento público não é verdadeiro. Não há um centavo de aumento da dívida pública. Existe sim uma transferência em 2027 para a União lidar com o passivo, que restou dos contratos tais quais foram firmados há 15 anos atrás. Segundo, que teria impacto no superávit primário. Não terá impacto no superávit primário, porque a reestruturação da dívida abre apenas a possibilidade de um novo espaço fiscal para novos financiamentos, que terão que ser aprovados pelo Tesouro Nacional e, portanto, dentro da política de endividamento do governo federal prevista para o futuro. Na reunião, foi aprovada uma nota de recomendação que será repassada para todos os envolvidos diretamente no projeto. A renegociação da dívida significa melhorar a capacidade do Estado como indutor de desenvolvimento. O dinheiro que, em juros, seria repassado para a União, passaria a ser investido no Rio Grande do Sul. Por uma vida melhor para pacientes com lúpus. O Centro de Pesquisa Clínica do Hospital São Lucas da PUC está selecionando pessoas com diagnóstico da doença, tipo eritomatoso sistêmico. O objetivo é incluir os voluntários em uma pesquisa sobre essa disfunção. Os pacientes devem ter entre 18 e 70 anos. As pessoas que têm a doença e querem participar vão fazer exames periodicamente. Terão consultas mensais com o especialista e acesso ao que há de mais moderno em medicamentos durante a pesquisa. Neste período, o tratamento é gratuito. O paciente tem todo o suporte, todo o atendimento privado. É gratuito privado, basicamente como se fosse privado, porque é pelo estudo clínico. A gente estimula que o paciente mantenha a sua terapia de base, ou seja, o que ele já está usando, e associa essas medicações novas, que são ou de uso subcutâneo ou de uso endovenoso, que é na veia. Isso futuramente ajuda esse mesmo paciente, que vai ser incluído na pesquisa, e também outros pacientes, porque a gente usa novas medicações. Algumas vezes essas medicações são novas no mercado, outras vezes são novas porque ainda não estão no mercado. Entre os sintomas do lúpus estão a fadiga e a dor nas articulações. Além disso, o paciente também pode perceber manchas na pele, alergia após contato com o sol, feridas na boca e a queda de cabelo em regiões específicas do couro cabeludo. O lúpus, a gente diz que é o protótipo das doenças autoimunes. A doença autoimune é aquela em que o próprio organismo de defesa da pessoa, que é o sistema imunológico, acaba atacando ele mesmo. O lúpus não tem cura, mas ele tem tratamento para todas as suas apresentações, todas as suas formas, tanto leve, quanto moderada, quanto grave. Os voluntários devem entrar em contato com o Hospital São Lucas da PUC. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4 da tarde. Os telefones de contato são 3320 5557 ou 3339 6466. E voltamos a falar sobre a chuva que atinge o estado desde ontem. Em Capão da Canoa, um temporal no final do dia deixou várias ruas alagadas. A chuva aqui em Capão da Canoa começou por volta das 5 horas da tarde. Em apenas uma hora, o cenário é esse. Ruas e calçadas completamente alagadas. Alguns moradores e veraniças que passeavam pela cidade foram pegos de surpresa e tiveram que enfrentar esta forte tempestade para voltar às casas. Até os carros estão tendo dificuldades para transitar pela praia de Capão da Canoa. Segundo a meteorologia, os ventos podem chegar a 90 km por hora. Repórter Thaís Baldasso para a segunda edição do Jornal da TV. Assista no próximo bloco. No Dia Mundial do Rádio, uma homenagem aos profissionais que ajudam a construir a história do veículo de comunicação no estado. No Dia Mundial do Rádio, uma homenagem aos profissionais que ajudam a construir a história do veículo de comunicação no estado.